Pela primeira vez desde o início da pandemia, o mundo passou de um milhão de casos de covid-19 identificados em apenas um dia na última segunda-feira. O número diário de infecções bateu o recorde de mais de um milhão e quatrocentas mil registradas em todo o mundo. As cifras superam todos os outros dias se for excluído um único dia em dezembro de 2020, quando a Turquia fez um ajuste em que somou 800 mil casos não contabilizados. A média móvel de casos dos últimos sete dias, que compensa pontos fora da curva, finais de semana e feriados, também está no ponto mais alto, devido à onda de infecções causada pela variante Omicron. Altamente modificada em relação à cepa original e ainda mais transmissível, a nova variante tem se tornado rapidamente dominante. Apesar disso, estudos sugerem que ainda que a Omicron infecte 70 vezes mais rápido do que as variantes anteriores, a doença que ela causa pode não ser tão grave, especialmente para pessoas que foram vacinadas e receberam uma dose de reforço. O lado bom é que as mortes diárias provocadas pela covid-19 não aumentaram significativamente. A média móvel de sete dias dos óbitos gira em cerca de 7 mil desde meados de outubro, depois de cair de um pico impulsionado pela variante delta. A chegada da Omicron alterou a caminhada rumo ao retorno à normalidade, que marcou grande parte de 2021 em diversos lugares. A relutância em retomar as quarentenas pré-vacinas e outras restrições também podem ter contribuído para o espalhamento mais rápido do vírus. Obrigado. 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 Obrigado.